Na MRV e Co, nós acreditamos que o melhor jeito de prever o futuro é construindo o futuro. Mas qual é o futuro que queremos construir? No Brasil, 56% da população é negra. E mesmo sendo a maioria, atualmente apenas 30% dos cargos de liderança das empresas são ocupados por pessoas negras. Além disso, um trabalhador branco recebe em média 72% a mais que um profissional negro na mesma posição. Esse definitivamente não é o presente e nem o futuro que queremos. Para virar esse jogo, não podemos esperar. Precisamos construir hoje um amanhã que seja mais igualitário, inclusivo e diverso. E por acreditar que um futuro para todos deve ser construído por todos, estamos em busca de jovens talentos negros que queiram potencializar suas carreiras e fazer parte de um time que valoriza as individualidades e celebre as diferenças. Porque para nós, só vale a pena construir o amanhã se todos fizerem parte dele. Vem construir esse futuro com a gente. Vem ser trainee na MRV e Co. Vem. Apoio. Apoio. ähnlich coisa. Apoio. Apoio.